Seja bem-vindo a mais uma série de aulas com a Unreal, e dessa vez teremos uma jornada completa sobre UMG, o sistema de interface da Unreal Engine. Aqui você vai aprender passo a passo como criar menus, HUDs, telas de inventário, sistemas interativos e tudo o que envolve UI dentro dos seus projetos. Mas mais do que isso, a gente vai entender porque uma boa interface não é só um detalhe visual, e sim parte fundamental da experiência do jogador ou usuário. UI é onde o jogo encontra o jogador, e quando isso é mal feito, o game sofre. Nesta playlist você vai aprender a criar interfaces bonitas, funcionais e alinhadas com o estilo do seu projeto. Então se você quer elevar o nível do seu projeto e deixar sua interface tão profissional quanto o resto do seu jogo, essa sequência de aulas que estou preparando irá te ajudar bastante. Primeiro vamos entender o que é UMG. UMG significa Unreal Motion Graphics, e é a ferramenta de criação de interface visual da Unreal Engine. Quando a gente fala de UMG, estamos falando diretamente de UI, que é a interface de usuário, e de UX, que é a experiência de usuário. Esses dois conceitos andam juntos. A UI é a parte visual, o que aparece na tela, já a UX diz respeito a como o jogador interage com isso. Se é fácil de entender, se responde bem, se faz sentido no contexto do jogo. Ou seja, não adianta fazer uma interface bonita se ela for confusa. Ela precisa ser funcional, intuitiva e agradável de utilizar. Afinal, a UI é a ponte entre o jogador e o jogo. Com o UMG você vai poder montar toda a parte visual e interativa da sua interface. Desde os menus principais até os detalhes mais específicos da gameplay. Você consegue, por exemplo, criar um menu inicial do jogo com botões de jogar, opções e sair. Montar um HUD que exibe vida, estamina, munição ou tempo restante. Construir interfaces mais complexas, como uma tela de inventário com slots, ícones e descrição de itens. Também adicionar painéis de missão, sistemas de loja, diálogos, cutscenes interativas e muito mais. Tudo isso utilizando ferramentas visuais, onde você arrasta os elementos para a tela e monta o layout com total controle. Os sistemas de blueprints da Unreal te permitem configurar a lógica de funcionamento de forma visual também. Isso significa que mesmo sem ser programador, você consegue dar vida a suas interfaces. E se você já programa, o UMG se integra perfeitamente com o restante do seu projeto. Podendo se comunicar com blueprints, variáveis do personagem, eventos do jogo e qualquer outro sistema que você quiser conectar. Em resumo, se tem algo que aparece na tela para o jogador interagir ou receber informação, é com o UMG que você vai criar. A área de interface UI UX dentro da Unreal Engine é uma das mais promissoras para quem quer se destacar no mercado de games e aplicações interativas. Isso porque todo jogo, aplicativo ou experiências precisa de uma interface. E quanto melhor for essa interface, mais impactante é a experiência do usuário. Se você dominar bem o UMG, você não só vai conseguir criar menus bonitos e HUDs eficientes, mas também vai abrir portas em diversas frentes, desde jogos AAA e Indies, até aplicações corporativas, simuladores, experiências em realidade virtual e aumentada, e até projetos interativos arquitetônicos. Além disso, poucos desenvolvedores se aprofundam nessa área com atenção aos detalhes de UX. Então, se você se especializar, vai ter um diferencial enorme. A demanda por profissionais que saibam unir design visual com lógica funcional só cresce. E o UMG te dá as ferramentas para fazer isso de forma prática e poderosa, sem precisar ser um programador avançado. E tudo começa por entender bem a base, os widgets. Dentro do UMG, tudo começa com os widgets. Eles são os blocos fundamentais da sua interface. São os elementos que você vê e com os quais os jogadores interagem na tela. Pensa nele como as peças básicas de construção de qualquer UI. Por exemplo, botões que o jogador pode clicar, sliders que ajustam volume ou valores, caixas de instalação, imagens estáticas ou animadas, outros widgets blueprints inteiros, textos que mudam dinamicamente e muito mais. Esses são apenas alguns exemplos, mas a Unreal oferece uma variedade enorme de widgets prontos e você ainda pode criar os seus próprios, se quiser personalizar ainda mais. O importante é entender que cada elemento da interface é um widget e todos eles são organizados dentro de um componente maior chamado widget blueprint. O widget blueprint é onde toda mágica acontece. É nele onde você monta a aparência e define o comportamento da sua interface. Ele é dividido em duas abas principais. Designer, que é a parte visual. Aqui você literalmente arrasta e solta os widgets para dentro da tela, posiciona, alinha, dimensiona e organiza em hierarquias. É onde você constrói o layout da interface do jeito que quiser. Como se fosse um programa de design gráfico, só que voltado para jogos. E o gráfico? Aqui você adiciona as funcionalidades aos elementos que criou no designer. Por exemplo, quando o jogador clicar no botão jogar, o que deve acontecer? Ou quando ele passar o mouse sobre um item no inventário, que informação deve aparecer? Tudo isso é feito com os blueprints visuais da Unreal, sem escrever código. Esse sistema é o que permite que designers e artistas consigam trabalhar com UI de forma funcional. Então resumindo, o design define o visual e o gráfico define o comportamento. E juntos eles te permitem criar interfaces ricas, dinâmicas e totalmente conectadas com a gameplay. Nessa série você vai aprender passo a passo como dominar o UMG, desde o básico até técnicas mais avançadas. A gente vai ver na prática como adicionar widgets na tela, trocar menus, montar HUDs dinâmicos, fazer animações de UI, controlar o input do jogador e muito mais. E o melhor, vamos criar minijogos e sistemas completos só com widgets, para você entender na prática como aplicar boas práticas de UI e UX dentro da Unreal Engine. Você vai ganhar não só conhecimento técnico, mas também a liberdade criativa para construir qualquer tipo de interface que seu projeto precisar. Seja um menu estilizado, um arroio de minimalista, um sistema complexo de inventário, visualização arquitetônica e tudo com interação em tempo real. E agora que você entendeu por que essa área é tão estratégica, é hora de se preparar para ao longo dos próximos vídeos, dar os primeiros passos rumo a interfaces mais profissionais, funcionais e impactantes para o seu projeto. Qualquer dúvida, fique à vontade na seção dos comentários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima aula. Valeu! Obrigado por assistir! Obrigado!